Bom dia, mais um vídeo, hein? Pô, eu tive que acordar de madrugada, né? Acordei, tipo, acho que era umas 3 horas da manhã. Tô indo pra Paraty. Carnaval, depois de muitos, muitos anos, muitos anos mesmo, por conta da pandemia, a CT resolveu dar o feriado de carnaval pros funcionários, porque todo carnaval eu sou obrigado a trabalhar por conta dos bloquinhos de rua em São Paulo. A gente tem que fechar as ruas. E todo o efetivo da CT vai pra rua pra poder ajudar nesses bloqueios, ajudar a organizar o trânsito por causa dos desvios, né? Já que eu tô com feriado, né? E tenho aí até quarta-feira de cinza, né? Eu tô desde o começo dessa semana aí trocando ideia com o Kleber, que é o rapaz daquela L200, que tava comigo lá na Bahia quando eu tava com o FIT. Ele é daqui de São Paulo. Também tem barraca de terra e tal. Tô conversando com ele a respeito da gente acampar no carnaval e tal. Eu descobri um lugar numa represa aqui perto da descida da serra. Uma represa de ET. Chama a Parque Municipal Pinheirinho. Era um lugar que não tava catalogado em lugar nenhum. Não tava catalogado no Overland. Não tava catalogado no Macamp. Aí eu já dei um toque no Macamp, né? Eu olhando o Google Earth, né? Procurando um lugar assim pra fazer um White Camp. Pra você organizar alguma coisa assim. Sem querer eu achei esse lugar assim. E comecei a achar um monte de foto de gente acampando lá. Então já é um lugar que acho que o pessoal de Suzano, o pessoal aqui dessa região aqui, ó. Que tá mais ou menos na reta de Bertiolga, assim, sabe? É uma represa que tem aqui pra dentro. Então tô indo sentido Rio de Janeiro. É um lugar que eu quero ir, quero mostrar pra vocês. E eu tava combinando com o Kleber da gente ir lá, né? Mas aí, pensando em carnaval, achei que já é um lugar que já deve ficar meio muvucado e que não tem estrutura nenhuma, porque não tem banheiro, não tem nada. Mas que eu quero ir lá pra mostrar pra vocês. Porque o pessoal tem essa carência da história de fazer White Camp, né? Poder acampar sem pagar nada. Tá num lugar, um pouquinho daquela adrenalina de acampar meio que inseguro, né? Que é bobagem, porque a insegurança, até num posto de gasolina, até em qualquer lugar que a gente para, a insegurança tá ali, né? Mas o pessoal do Mineirã no Mundo tá lá em Paraty. E eu também estive conversando com eles durante a semana. E eles estão, acho que, num estacionamento que tem ali perto do CCB, do lado do Centro Histórico, ali perto do CAES, ali de Paraty. Eles estão lá, tem outros viajantes com eles. E eu falei pra eles, pô, mas vocês vão ficar aí até quando? Eles já estão pensando em ir embora, né? Porque eles estão lá desde a semana passada, né? Eu falei, caramba, segura aí, mano. Eu, carnaval, tô indo pra aí. Tô indo pra aí, segura aí que... E eles também conhecem o Kleber, porque a gente já acampou todo mundo junto. Na época que o Alex, do Overland Way, veio pra cá, tava aqui no Brasil. A gente fez a Serra da Canastra, o Kleber tava junto, ele tinha um Ford Ka naquela época. O Mineirã no Mundo tinha um Corsa Sedan, que eles têm ainda. E eles tinham montado uma cama dentro do Corsa, tipo, de estrada. E eu falei, pô, mas vamos gravar, mano. Aquele sim, foi o primeiro Sedan Home que eu tinha encontrado. E eu queria muito gravar, mano. E aqueles dois mineiros lá, ficaram... Ah, não, a gente tem vergonha. Não tá arrumado, porque era tipo uma cama feita de estrado, sabe? A madeira tava meia bruta ainda. E o pessoal fica vendo essas coisas bonitinhas no carro das outras pessoas. Aí não quiseram mostrar, hein? Eu falei, pô, vamos gravar, mano. Fiquei insistindo, não tem pau. Não, outra hora a gente grava. Aí, depois eles compraram a barraca de teto. Aí, depois evoluíram, compraram a F1000 4x4. E montaram esse camper lindo aí. Que eu quero filmar. E, no final, perdi a oportunidade de filmar um Sedan Home raiz, mano. Com um estrado de madeira dentro. Tava ajeitado, tava num esquema legal, mano. Eu devia... Eles deviam ter filmado naquela época lá. Mas, enfim, não filmaram. Mas, já falei pra eles. Segura a onda aí. Que a gente vai filmar essa... Essa F1000 aí. Bora lá, o que vocês vão ver a seguir. Vou descer. O Waze já me mostrou aqui. Que 30 minutos a menos indo pela Serra de Cunha. Eu não gosto do grupo da Serra de Cunha. Porque, no final, tem um farolzinho lá que... Sabe aqueles lugares que passar um... Abre pra passar um lado. Depois, abre pra passar o outro. Faz um puta trânsito na descida. Mas, pra você ver. Pra lá. Mesmo que esse farolzinho... Tá dando 30 minutos a menos do que pela Tamoes. Imagina como é que tá a descida da Tamoes. Essa galera tudo indo pra praia, né. A previsão de tempo já deu que vai fazer sol. Bastante sol durante o carnaval. Então, é isso aí. Tamo indo. E o que vocês vão ver a seguir... Vai ser o meu primeiro dia de carnaval. Vou encontrar essa galera lá nesse bolsão de estacionamento. Lá em Paraty. Mas eu vou dando a letra de tudo isso pra vocês aí... No decorrer desse dia. Bora lá. Nós vamos mostrar a casinha de vocês, né. Vai mostrar. A gente já falou pra ele que depende do cachê. Depende do valor do cachê, né. Eu prometi que a gente vai ganhar pelo menos mais mil inscritos pra eles, né. Então já... Por baixo, por baixo, né. Então quem estiver assistindo já vai lá se inscrever no Mineirão do Mundo. E no Instagram também. O pessoal acha que o Instagram vale mais a pena do que o YouTube? Não, o YouTube vale mais a pena. Eu também acho. Eu não consigo enxergar o Instagram. Não, mas no Instagram... Não, mas tem gente que, sei lá, vive do Instagram, hein. Vive do Instagram. Mas por quê? Quanto mais pessoas, consegue fazer mais parcerias, né. Ah, mas eu não consigo enxergar a parceria do Instagram, mano. Parcerias e tem muita gente que... Eu vou quebrar aqui quem faz parceria do Instagram, né. Porque, meu, o Instagram o cara vai lá, posta um stories, 24 horas já era. Eu tenho um maior trabalho pra editar o vídeo, pra fazer os negócios. Fica a de eterno no YouTube, lá fazendo propaganda pra pessoa, né. Então quem é YouTuber é melhor do que os Stangramers, né. Não, tá sendo engraçado. No mesmo lugar que eles corregam, eles sobem correndo. Olha o lequinho, olha lá. Cara lá, descendo. Ela que apareceu no meu vídeo. É, ela. Ele, é Bidu, né. Ah, mas é que ela é tão bonitinha que parece ela, né. É que ela tem cara de leque, né. Olha, a Mineira no Mundo tá aqui, olha. Olha lá, vamos ver, ele vai tentar subir mais uma vez, né. Bora brasileiro. Brasileiro nunca desiste, né. Os caissara já grudam, né, já grudam na pedra e já sobem com ventosa. Vou lá pegar minha sapatilha de cachoeira, né. Ah, que pena. Ele subiu, mano. Mas ele caiu três vezes antes. Vai lá, hein. Só pra vocês entenderem, ó. A gente tava lá embaixo ali, ó. Onde o pessoal tá escorregando, tá vendo? Aí a gente subiu aqui pro topo da cachoeira. Que aqui é o bar do Tarzan, né. Você atravessa por essa ponte aqui, ó. Ali por outro lado. Mas vocês tem que ver a estrutura que o cara montou aqui no meio da cachoeira, né. De bar. Vamos lá olhar. Vamos balançar na ponte, né. Olha o esquema que ele montou aqui, ó. Tem esses quiosques aqui, ó. Desse lado. E todo aqui o esquema do restaurante, ó. Bem bacana a cozinha. Cozinha via. Ó a parte de cima aqui. Um ambiente bem top. Que parece que o ar-condicionado tá ligado. Você sabe, né. Cachoeira. É aquele clima, assim, bem umedecido e bem arejado, né. Porque tava quente lá na praia lá na hora que a gente chegou. Agora aqui, meu. Aqui é aquele clima bem ameno. Bem gostoso. Olha o tamanho da barraca, hein. Impressionado com a barraca que montaram aqui no meio da cachoeira, né. Top, 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 top. Tá cheio, ó. Mas essa é a vista aqui, ó. Da barraca, ó. A barraca tá ali. A galera tá ali. Cachoeira ali. Mas vamos lembrar que o lugar aqui é totalmente gratuito. Você não paga nada pra entrar nessa cachoeira. Você só paga o estacionamento. A gente pagou 15 reais o estacionamento porque é o pátio da igreja. Então esses 15 reais o pessoal cobra como se fosse uma contribuição pra igreja, né. Esses 15 reais aí. Estacionou lá. Tá aqui. Uma cachoeira aí liberada. Então, ó. Olha lá. Eles foram ligeirinho. Já colocaram um banner aqui, ó. Com tudo que eles servem lá do outro lado, lá, ó. Coelho de peixe com molho de camarão. Estelinha de corfo. Canha na chapa. Peixe grelhado. Olha ali. Eu tô com mó fome, hein. Tá lá com direito a mesinha na beira da cachoeira, né. Chique. Aqui também, ó. É mesmo, né. Saldo positivo, né, Amanda? Não rasgou nem o chinelo, não perdeu nenhum óculos, né. Não tomou nenhum tombo, né, Amanda. Progresso, gente. Progresso. Quem diria, né. Ela aprendeu a andar em cachoeira, né. Eu tenho que ir pra Serra da Canastra, mas daqui é o três tombo. Ah, nossa. E um eu consegui filmar ainda, né. Você filmou? É, vai lá, ó. Segue nesse link aqui, ó. Que tá aqui em cima, aqui, ó. Eu acho que eu filmei, sim. Eu saí dando água. Eu saí com muita gente. Mas foi você que perdeu o óculos, né. Foi, eu caí dentro da água. E eu sorria. E eu não tinha força pra levantar. Eu lembro, eu filmei. Eu caí de... Você tá filmando? É pra ver, de repente, você cai de novo, né. Não. A gente, aquela hora, foi fazer o churrasco, ali no estacionamento. Carros, né. Eu esqueci de filmar, é. E agora a gente veio garantir o banho, né. Estamos aqui, ó. Final de tarde, na cachoeira do tobogã. O tobogã é lá pra baixo, lá, né. A gente tá aqui na parte onde o pessoal pula. Lá de cima, lá. Pula aqui embaixo, aqui nessa parte aqui, que é funda pra caramba. Aí, banho garantido, né. O cara do estacionamento falou que a gente pode dormir aí. Então, acho que a gente vai acabar dormindo aí. Faz mais um churrasquinho de novo, ali. À noite. E... E boa. Estadinha garantida, 15 reais. Banho garantido aqui, ó. Zero reais, né. E bora, né. Tá garantindo o banho aí? Já tá lá, já tá lá. Trouxe o sabonete, hein. Prazer. É só estregando a pedra. Verdade, né. Nem tá gelada a água da cachoeira, né. Olha lá, o vinho vai descendo. Olha lá. 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 Ele não esquece. E quem é de escorpião, né? Ele perdoa, mas esquece. Veja lá. Agora, a mulher de escorpião é pior. Agora, adora o sexo, hein. Os escorpianos. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Porque tem menores assistindo. Fala assim, eu sou escorpião. De escorpião, já pensa, pô, esse aí gosta. Esse aí tem. Ou essa. Tem a coisa lá. Não, falar co-baco. Sedução. É, tem isso de seduzir. São atraídos pela beleza também. Como é que é o leonino? Qual a cor? Vermelho da paixão. Número da sorte. Número do fogo. Leão. Vamos lá pro leão. Agora leão. Leão, meu, gente. Oi, gente. Leoninos são ego. Ah, não. Leoninos são inteligentes, são... Mas olham sempre pra si, né? Tipo, o espelho é o melhor amigo dele. Ei. É o furo. Ah, não sou vai doza assim. Você é leonino? Ai, eu disse que você era de câncer. Ó, depois você corta aí. Ô, Elson, o pessoal põe no comentário lá. Ô, você filmou só sua cara. Você não filmou o carro. Oxe, minha mãe gosta. Não, desculpa. Eu me filmo porque minha mãe gosta. E porque o telefone tá na ponta da minha mão. Não, pô, mas para pra pensar. O telefone tá na ponta da minha mão. O microfone é virado pra mim que tô falando aqui, ó. Não é pra você que tá sendo filmado ali. Quem é? Desculpa, minha irmã. Desculpa. É verdade. E o escorpião homem? Ah, não sei. Ah, só o amor. Ó, meu irmão é escorpião. É. Estamos do bem. Meu estudo é a base feminina. Entendeu? Uma vez eu fui conhecer uma pessoa e falei assim, olha, vou ficar com você, mas vou te perguntar uma coisa, se você falar o que eu acho que você vai falar, não vai rolar. E isso é real. E aí? Qual é o seu signo? Ela acabou, tô indo embora. Aí ela disse, eu sou leonina. Eu, prazer, tchau. Poxa, leão tá sem moral nenhuma. E é o melhor signo que existe. Não, não. O melhor signo é aquário. Vamos. Vamos. Por que? Não, porque são muito inteligentes, são racionais, são amorosos, são práticos. Ó, gambiarra. A gente ama uma gambiarra. Calma. É gambiarreiro. Gambiarreiro. Ó, ele chegou com essa bateria lá. Opa, e monta pra minha bateria. Eu não ia montar a bateria. Aí ele levou a bateria lá no cara, lá pra fazer o negócio. O povo tá bem montado. Pô, foi o gambiarre legal. Só que os fios ficam muito compridos. Aí o cara cortou os fios, foi escuro. E na calada da noite, o povo vai na cachoeira, né? É cachoeira noturna. Mas eu vou contar a verdade. Esse povo tá indo lá tudo roubar o sinal da internet. Da toca do Tarzan. Que lá tem Wi-Fi. Porque aqui é uma ilha. Não tem. Não tem sinal de internet. Virando o mundo ali, ó. Então é isso. Estamos aí terminando o dia. Aqui. Acampados no estacionamento da cachoeira do Tobogã. Embaixo da igreja de Nossa Senhora de Penha. Nossa Senhora da Penha. Aqui na porta do... Da cachoeira. Acampados, ó. No estacionamento. Quinze reais. E deixaram a gente virar a noite aqui. Até amanhã. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso dia. Amanhã a gente acho que vai visitar alguma praia aí. De Paraty mesmo. Ou de Trindade. É isso. E até amanhã.